Olá, pessoal! Como estão? Tudo bem? Chegamos ao nosso 27º Dialogando. Tantos títulos, tantas experiências, quanto aprendizado. Diante tanto conteúdo que foi abordado até o momento, você já parou para pensar o que seria uma inclusão menor? Seria uma inclusão reduzida ou uma inclusão pequena? Já parou para pensar quão significativa essa inclusão é? Será que eu? Será que você? Será que nós fazemos parte dela? É exatamente sobre este assunto que iremos aprender no próximo Dialogando, com base neste livro. E teremos o privilégio de aprender muito mais sobre este assunto com a autora, a professora doutora Silvia Stero Ru. Esse Dialogando está marcado para o dia 17 de março, às 19h30. Já anote aí em sua agenda para juntos aprendermos mais sobre este tema muito importante. Vai perder? Já defina o lembrete para não esquecer e convide seus contatos para estar conosco nessa noite de muito aprendizado. Lembre-se de já deixar o seu like e comentar sobre este assunto. Se chegou agora no canal e gostou do projeto, deixe logo o seu like e se ainda não fez, clique nessa bandeirinha aqui no cantinho ou faça a leitura do QR Code e se inscreva, além de ativar o sininho de notificações. Então, esperamos você na próxima quinta-feira, às 19h30. Grande abraço! Tchau, tchau! Tchau!